E aí, você ligado no canal, seja muito bem-vindo a mais uma super aula de violão aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar substituições de acordes no tom de Si maior, que são, olha, sinceramente, de tirar o fôlego, é cada acorde mais bonito que o outro. E eu vou passar no detalhe e ainda vou dar uma música de demonstração para você ver que resultado fantástico. Então vem comigo. Aproveita e se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele mega like, caso curta a aula, para me ajudar no crescimento do canal. E também te convido a me seguir no Instagram. Olha, está rolando conteúdo bombástico de violão lá todos os dias, também para alavancar o seu violão rumo ao infinito. Então bora para a aula. Bom, como já deu para perceber, eu estou muito rouco mesmo, né, de tanto gravar vídeo, de tanto cantar, né, nos shows, etc. Nossa, a voz está bem surrada. Peço que você compreenda, não vou poder falar muito alto nesse vídeo, né, mas eu vou fazer o meu melhor aqui, como sempre. Mas vamos lá, a tonalidade que eu escolhi foi a tonalidade de Si Maior. E a gente vai usar os seguintes acordes. Bom, o Si Maior convencional, a gente vai substituir por um Si com sétima maior nesse desenho absurdo. Dedo 2 na 5ª corda, 2ª casa. Dedo 1 na 4ª corda, 1ª casa. E o dedo 4 na 3ª corda, 3ª casa. O baixo desse acorde é a 5ª corda. E a gente dedilha na 4ª, 3ª e 2ª. É um Si com sétima maior. Olha que lindo! A gente vai colocar no lugar do Mi Maior, o Mi com a 9ª adicionada. Simplesmente tirando esse dedinho aqui da 4ª corda e pegando o dedo 4, levando lá na 4ª casa da 4ª corda. O baixo é a 6ª corda. E o dedilhado pode ser também por dentro. 4ª, 3ª e 2ª. É um Mi com a 9ª adicionada. Olha que lindo! A gente vai utilizar também, no lugar do Fá sustenido, o acorde de Fá sustenido com 11ª. É um acorde muito fácil. Você vai montar o Fá sustenido, porém eu vou tirar a pestana e deixar o dedo 1 só na 6ª corda. E eu vou tocar a 6ª corda como baixo. E o dedilhado vai estar na 4ª, 3ª e 2ª. É um Fá sustenido com 11ª. A gente vai usar também, no lugar do Sol sustenido menor, um dos acordes que eu acho mais lindos no violão, que é um Sol sustenido menor com 7ª e 9ª. Dedo 3 na 6ª corda, 4ª casa. Dedo 4 na 4ª corda, 4ª casa. Dedo 3 na 3ª corda, 3ª casa. Vou pular a 2ª corda. E o dedo 1 vai ficar na 1ª corda, 2ª casa. O baixo é a 6ª corda. E eu posso dedilhar a 4ª, 3ª, 2ª e 1ª cordas. O resultado é lindo! Esse, como eu disse, é um Sol sustenido menor com 7ª e 9ª. A gente vai utilizar também um acorde de Dó sustenido menor com 7ª e 9ª nesse desenhozinho aqui. Dedo 2 na 5ª corda, 4ª casa. Dedo 3 na 3ª corda, 4ª casa. Dedo 4 na 2ª corda, 4ª casa. E o dedo 1 na 4ª corda, 2ª casa. O baixo é a 5ª corda. E o dedilhado na 4ª, 3ª e 2ª. É um Dó sustenido menor com 7ª e 9ª. Esse acorde vai substituir o Dó sustenido menor. E a gente ainda vai fazer esse acorde lindo aqui, olha. Pestana na 4ª casa, da 1ª a 4ª cordas. A gente vai tocar o dedo 3 na 5ª corda, 6ª casa. E o dedo 4 na 3ª corda, 6ª casa. Esse aqui é um Dó sustenido menor com 7ª. Um desenho muito lindo. O baixo na 5ª corda. E o dedilhado na 4ª, 3ª e 2ª. Esse Ré sustenido menor com 7ª vai substituir o Ré sustenido menor convencional. A gente vai utilizar o seguinte dedilhado muito lindo. Dando exemplo no Mi com 9ª, o Mi com a 9ª adicionada. Vai ser baixo, 4ª, 3ª, 4ª, 2ª, 3ª, 4ª e 3ª. Olha que legal. Várias vezes para sentir como funciona o dedilhado. Muito lindo, né? A música que a gente vai utilizar vai ser a música Renova-me. Mas como eu disse, essa substituição é uma substituição no tom de Si maior. Então qualquer música que você for tocar, principalmente essas dedilhadas no tom de Si, essas substituições vão ficar incríveis. Mas vamos para as sequências da música. A música vai começar duas vezes com essa sequência. O Si com 7ª maior. O Mi com 9ª. E o Sol sustenido menor com 7ª e 9ª. E o Fá sustenido com 11ª. Depois o Mi com 9ª. O Fá sustenido com 11ª. O G sustenido menor com 7ª e 9ª. O Ré sustenido menor com 7ª. Mi com nona Dó sustenido menor com sétima e nona E o Fá sustenido com décima primeira E só para terminar Si com sétima maior Fá sustenido com décima primeira Sol sustenido menor com sétima e nona Ré sustenido menor com sétima Mi com nona Fá sustenido com décima primeira E a gente vai finalizar com o Sol sustenido menor com sétima e nona Mi com nona E o Si com sétima maior Agora vamos para a música Treina esse dedilhado, esses acordes E depois toca comigo Muito lindo Eu vou cantar baixinho porque a voz não está boa Mas olha que efeito sensacional Revolva-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Revolva-me Senhor Jesus 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 Põe em mim teu coração Porque tudo o que há dentro de mim Necessita ser o lugar do Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Bom, tirando a voz totalmente rouca Que harmonia linda Que harmonia linda, meus amigos Nossa Olha, toca fundo no meu coração Cada timbre de cada um desses acordes Espero que você tenha curtido demais E olha, sem moderação Pega aquela música sensitiva Aquela música dedilhada, bonita Coloca no tom de Si E faça essas substituições Porque fica lindo demais Se você gostou da aula Deixe aquele like Para me ajudar no crescimento do canal Se inscreva Ative as notificações Me siga no Instagram Conteúdos sensacionais Todos os dias Rolando por lá também Para alavancar o seu violão E para aquela galera Que curte demais as minhas aulas Que vive me perguntando Eu lancei o meu tão esperado curso de violão Na Hotmart Com a minha própria metodologia A MGPV O curso completinho Está sensacional Aqui na descrição do vídeo Todas as informações Eu tenho certeza Que você vai curtir demais Um grande abraço então E até a nossa próxima aula